É impressionante como a franga da gente é bem ativa, né? Ativa e criativa. E cria uma série de problemas catastróficos na cabeça, porque o mundo vai desabar. Porque você vai ter que virar freira, você vai ficar sozinha forever. Porque se você não fizer alguma coisa, ele vai embora. Vai te abandonar e nunca mais vai vir atrás de você. Essa é a cabeça. Preocupação é o que a gente mais tem. E se a gente dá lado para essas preocupações, a gente entra em parafuso. 99% das preocupações que a gente tem na cabeça nunca vão acontecer. E esse 1% restante, que pode ser que aconteça, jamais vai acontecer exatamente do jeitinho que a gente imagina aqui. Mas, Fernanda, o que a gente faz? Tem uma técnica muito simples, que é a técnica das três perguntas. Então, toda vez que a tua franga resolver surtar, você vai parar, você vai sentar o traseiro em algum lugar. E você vai se perguntar, o que eu estou pensando tem fundamento? A princípio, a franga vai responder que tem. Tem e muito. E você precisa cuidar disso. E já! Porque senão, o mundo vai desabar na sua cabeça. E você vai parar debaixo da ponte, sozinha, sem ninguém. A franga vai fazer isso. Então, a primeira coisa, o que eu estou pensando tem fundamento? Está acontecendo isso que eu estou pensando? Ok, se a franga disser para você, pode ser, talvez. Existe uma grande probabilidade para isso. A franga adora, ela é estatística, né? Ela é matemática, então ela vai te trazer todas as estatísticas de que ela está certa. Em seguida, você pergunta o seguinte para a franga. Tem alguma coisa que eu possa fazer agora para resolver isso? Tem alguma coisa que está ao meu alcance para resolver isso agora? Aí é bom vir, né? Vai ver que ali está. Inclusive, por exemplo, se você está desconfiada que ele está te traindo, ela vai falar assim para você, pegue o carro e vá agora na casa dele, mesmo que sejam três horas da manhã. Você mora em São Paulo e você tem que atravessar a cidade, até Guarulhos, para ir lá fazer plantão na casa dele, para ver se ele está com outra. Aí vem a terceira pergunta. Essa ideia que você tem para resolver, essa ação que a tua cabeça, a tua franga, está mandando você ir fazer, tem fundamento? É de ordem prática? Ou ela vai colocar, de repente, você em perigo, em risco? Não vai adiantar nada? Você só vai se estressar, gastar dinheiro, né? Mulher, por exemplo, ele vai embora, ele está me largando. O que eu vou fazer? Eu vou atrás do pai de santo, mandar fazer a massa, para ele voltar em sete dias, estar aqui no meu pé como um robô. Mulher faz isso e gasta dinheiro. Já vi mulher aqui gastando 10 mil reais para fazer um trabalho. com alguém que ela nunca viu na vida, que ela conheceu na internet, que ela tinha 10 mil, ela deu. E não foi só uma, não. Tudo isso o quê? No desespero, perdeu dinheiro. Com 10 mil reais, você pode trocar de carro, você pode viajar, você pode fazer um tratamento maravilhoso para a sua pele, comprar roupas novas, sapato. Olha só, e você gastando dinheiro, gastando vela com o mal de fundo, literalmente, né? Gastando vela preta e vermelha com o mal de fundo, dando trabalho para as entidades, para trazer de volta aquele estrupício. Então, são essas três perguntas que você precisa fazer. Na hora que você começa a fazer essas perguntas, é a hora que a razão começa a voltar para a franga. Você começa a dominar a franga, você começa a ficar mais racional. E aí, você se acalma e não faz burrice nenhuma. Você tem que aprender a se controlar, a se acalmar, porque na hora que a gente está no surto, a gente sai fazendo um monte de atrocidade. A gente vai fazer o esparrame, falombando. Manda aquele tripão deste tamanho no WhatsApp, depois se arrepende, porque já passou os minutos para poder excluir a mensagem. É um horror, é um horror. Então, gente, três perguntinhas para catequizar a franga, tá bom? Um beijo para vocês, um ótimo final de semana.